Uma vez uma pessoa falou assim pra mim Por que o nome dos seus livros é tão sharp? Vou te explicar porquê Quanto mais fofo, mais deturpada sai a sua palavra Quanto mais reto, mais a pessoa está entendendo o que você está falando Então claro que cria inimizades com isso, vamos dizer Mas você não tem leitor decepcionado Porque se o cara comprou o livro, ele sabe o que ele vai ver E por outro lado, na convivência comigo também, a régua vai subir Porque eu não vou ficar floreando pra você algo Eu nunca vou ser indelicada com você Mas eu nunca vou florear a verdade Não é a minha ou é nada, é só a verdade que eu estou vendo É um fato que eu estou vendo Ele pode mudar em segundos Mas se eu florear isso, ele nunca vai mudar Porque você nunca vai ter oportunidade de falar que não é aquilo que eu estou vendo Isso é miopia corporativa Então quando a gente fala da sustentabilidade humana Qual a grande miopia que o corporativo tem? Cria-se um RH que fala de soft skills Que fala de entendimento do humano Que fala de uma série de coisas Mas tem uma legislação que tirou o psicólogo do RH e colocou o administrador Psicólogo é proibido hoje de trabalhar no RH Então pera, tem uma coisa que eu não entendi Aí tem um resgate disso, os que já estão, já estão Aí os administradores foram fazer cursos de entendimento humano Coaching, RH e etc Mas a essência de relações humanas está em quem estudou humanos Eu não estou dizendo que administradores não são humanos Eu dou a sorte de conviver com presidentes de empresas espetaculares Eu acredito que eles mudam o mundo As pessoas falam que o corporativo está destruindo Não está não Não está não Eles têm a ferramenta na mão para ajudar a mudar o mundo É só vocês darem oportunidade também Então o que eu mais vejo Quando eu falo de sustentabilidade humana É vamos acabar com a miopia corporativa De que número é importante E de verdade, intencionalmente Criar oportunidades Para esses caras que fazem dinheiro Que eles tenham oportunidade de fazer isso sendo felizes Eu acredito que é possível ser feliz Dentro de qualquer trabalho que a gente faça Sem dúvida Por isso que eu falo que Tal da vira chave Vou ter que largar isso Fazer outra coisa Nesse sentido Eu não acho que faz sentido Você tem que deixar de fazer algo que você escolheu Para ser feliz Não Toda hora você vai ter que casar outra pessoa também Se você não descobrir o novo todo dia Você vai ter que casar todo dia Por que as pessoas mudam Separam e casam com uma mulher mais nova Ou com um homem mais novo Ou então uma pessoa que fala Nossa, é completamente diferente Na hora que você vê Ela não é diferente Ela é igual àquela pessoa que ele casou há 10 anos atrás Igualzinho Que ela vai chegar naquele ponto da outra Ou do outro Igual também É porque não se estabeleceu o desejo De ser curioso com o novo E que aparentemente está velho na sua frente Você não muda de emprego Como da mesma forma que você não muda de marido Você não estabeleceu aquilo que você quer Então tem que ser novo Não importa o que Só que você está repetindo Por isso que as pessoas não crescem Ela muda de trabalho e repete igualzinho Aí ela chega no mesmo ponto de novo De não amadurecimento Meu, você só consegue aprender de 0 a 10? Não vai de 0 a 1.000 nunca? Não Porque chega no 10 e fala Agora não dá mais Ele não vai para o 11, para o 12, para o 13, para o 14 Então a sustentabilidade humana Ela está aí a entender Que nós, como humanos Nós nos relacionamos igual Em qualquer ambiente Não tem o cara executivo lá E em casa ele é outra pessoa Não existe isso Se essa pessoa está vivendo assim Ela precisa de ajuda Porque ela vai falir Internamente Você não tem como ser Um puta cara Nossa, no trabalho o cara é pá pá Em casa ele é uma moça Não tem isso É o cara humano em casa e no trabalho não é Não nos deixe isso